O programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elissora no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio. Jornalismo Espírita Interativo no ar. E por ser interativo, você pode e deve participar. Então, o telefone já está aí aberto. A Sheila já está esperando a sua ligação no 3386-1400. 3386-1400. Você tem também a possibilidade de mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633. 98486-7633. Também pode participar pelo site www.radioreidejaneiro.am.br. E no site você pode ver e ouvir. Estamos aqui com as quatro câmeras, tudo em HD. Todo mundo bonito. Inclusive, a este que está ao meu lado, chegou aqui de terno e gravata. Mas como é uma pessoa humilde, ele tirou o terno e a gravata. Mas continua bem bonito, ainda que é Nelson Tavares. Sabia que ele ia implicar comigo. Eu ia implicar, não tinha jeito. E então você pode, pelo site, participar. Pode enviar e-mail também. Você pode, pelo site, ouvir o programa no seu smartphone. Então entra lá em www.radioreidejaneiro.am.br no seu smartphone e vai no link Ouça Ao Vivo. Então acabou aquele problema de aplicativo. É só entrar no site. Você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, nós agradecemos a participação, sempre o carinho. Essa interação que o Facebook nos possibilita de vocês mandarem mensagens, comentarem. É interessante, eu fico observando no Facebook que as pessoas comentam o comentário um do outro. Isso é muito legal. Então às vezes um ouvinte pede uma informação, o próprio ouvinte vai lá e esclarece na hora. Então a gente agradece muito, porque é como se fosse um fórum. Um fórum do programa, onde está todo mundo ali interagindo, participando, opinando, elodiando, criticando quando tem que criticar. A gente está aqui para ouvir as críticas também. Então nós agradecemos a você do Facebook, sempre pedindo curtir, comentar e, sobretudo, compartilhar o programa. Porque os compartilhamentos são muito importantes para nós na divulgação da Rádio Rio de Janeiro. E agradecer também a você que é o colaborador do Clube da Fraternidade, que nos auxilia a manter este programa no ar. Porque a pessoa que participa do Clube da Fraternidade, que contribui mensalmente, ajuda a manter os custos da rádio e possibilita que programas como o Debate na Rio possam ir ao ar. Então muito obrigado a você que participa, que ajuda, com uma contribuição que começa a partir de 20 reais. E nós pedimos, se você souber de alguém da sua casa espírita, se você conhece alguém que ouve a Rádio Rio de Janeiro, nos ajude, estimulando essa pessoa a entrar para o Clube da Fraternidade e tornar a Rádio Rio de Janeiro cada vez mais forte e poder levar cada vez mais o conteúdo espírita com qualidade ao ar. Eu estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda, à minha direita, à minha esquerda, o mais elegante de todos, Nelson Tavares, mesmo sem a gravata. E, lá na ponta esquerda, Carlos Alberto Ferreira. Todos sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o suicídio e as suas consequências. Vocês lembram de alguma coisa com esse tema? Exatamente, o livro do nosso querido Gerson Simões Monteiro. Por que nós vamos falar sobre o suicídio? Nós estamos no Setembro Amarelo, onde todo mundo está se mobilizando para chamar a atenção para esse flagelo que é o suicídio. Um tema gravíssimo, que infelizmente acomete a pessoa de todas as idades. Nós vemos os jovens cada vez mais cometendo suicídio e a gente precisa encontrar soluções e entender o porquê isso está acontecendo. Então, nós vamos ler um texto, que o título dele é A Prevenção ao Suicídio. Foi uma entrevista, um artigo que o nosso querido Gerson Simões Monteiro escreveu ao jornal Zero Hora. Eu, quando peguei isso aqui na internet, eu fiquei muito emocionado em ver o trabalho que o Gerson desenvolveu ao longo de toda a sua vida. E uma das coisas que ele mais gostava de fazer é trabalhar temas em defesa da vida. Quantas vezes eu ouvi o Gerson aqui neste mesmo microfone falando sobre a questão do suicídio, contando experiências pessoais. Enfim, eu tenho certeza que hoje ele estará aqui conosco. Os nossos olhos materiais não podem vê-lo, a não ser os videntes, né? Mas eu não vejo nada, eu mal vejo alguma coisa, quanto mais o Espírito. Mas a gente tem a certeza que ele estará aqui ao nosso lado. E eu acho uma justa homenagem nós lembrarmos deste livro, né? O Suicídio e Suas Consequências, que tantas vidas salvou e continua salvando e ainda vai salvar muitas ainda. Então vamos ler o artigo do Gerson ao jornal Zero Hora. Diz ele, O suicídio é um problema de saúde pública que pode ser evitado, responsável por quase metade de todas as mortes violentas no mundo, provocando cerca de 1 milhão de óbitos por ano, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Estimativas sugerem que este tipo de morte pode chegar a 1 milhão e meio até 2020. Em razão desses dados alarmantes, a OMS, em parceria com a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, estabeleceu a data de 10 de setembro como um dia mundial de prevenção ao suicídio, com o objetivo de chamar a atenção para o problema e solicitar uma ação global. Um passo decisivo dado pelo Brasil para essa problemática foi a realização do primeiro Seminário Nacional de Prevenção ao Suicídio na cidade de Porto Alegre, O que tornará o nosso país, já no ano de 2007, a época, o primeiro da América Latina a ter uma proposta de ação nacional com o objetivo de reduzir a prática do suicídio, suas tentativas e os danos sociais causados com a prática da autodestruição. O Ministério da Saúde, através da área técnica de saúde mental, lançou nesse evento diversas diretrizes para evitar-se a prática do suicídio, em razão de preocupantes dados levantados por um estudo inédito. A bem da verdade, na raiz do problema, faltava uma política nacional de prevenção. Então, espera-se que ela venha estabelecer, principalmente, um sistema de atendimento público eficaz, a custo zero para os depressivos. Interessante o Gerson chamar a atenção, né? Muitas pessoas com depressão acabam cometendo suicídio. Então, continua aqui o artigo de Gerson Monteiro. E aí, eu faço uma pausa aqui para lembrar e lamentar, eu como psicólogo, o quão é difícil as pessoas conseguirem atendimento de psicologia na rede pública. Quantas mortes poderiam ser evitadas se nós tivéssemos mais psicólogos na rede pública? Plano de saúde também, alguns planos já oferecem, mas também não é simples. E aí, para marcar é muito longe. Exatamente, e a dor não pode esperar. Mas tudo bem, vamos seguindo aqui. Continua Gerson Monteiro no seu artigo para o jornal Zero Hora. O portador de uma dor física tem um profissional para atendê-lo. Mas, e o de transtornos psicológicos? Há quem procurar? Onde buscar ajuda? A depressão é certamente o diagnóstico psiquiátrico mais observado em pessoas que tentam o suicídio. Desesperança, transtornos de conduta, consumo de drogas, disfunção familiar, eventos estressantes, abusos físicos, sexuais ou psicológicos. E fatores biológicos podem ser considerados os principais agentes causadores deste distúrbio. Por outro lado, muitas vezes os meios de comunicação se omitem de tratar da prevenção do suicídio, por existir erroneamente o pensamento comum de que um suicídio incentiva outro quando divulgado. Realmente, está corretíssimo aqui o Gerson, é um gravíssimo erro dos meios de comunicação de não divulgarem. É muito comum esconder-se a causa da morte. As pessoas não gostam de relatar quando a causa da morte é o suicídio, inclusive a imprensa. Contudo, continua o nosso Gerson Monteiro, é preciso lembrar que a mídia pode também desempenhar um papel relevante na redução do estigma e da discriminação a que estão associados os comportamentos suicidas e distúrbios mentais. Porém, não podemos esquecer, quando se fala de prevenção ao suicídio, do tratamento que realiza o Centro de Valorização da Vida, o CVV, em nosso país, há muitos anos, através do atendimento telefônico e pessoal. Agora, também, os municípios que se interessarem em implementar um serviço de prevenção semelhante ao coordenado pela OMS em 10 países, podem buscar orientação no Ministério da Saúde. Então, aí, o belíssimo artigo do nosso querido Gerson Simões Monteiro, que durante toda a sua vida lutou, trabalhou, incentivou palestras, seminários, workshops para trabalhar a temática do suicídio. E, infelizmente, ainda continua um tema muito atual e preocupante. Vamos ouvir, então, os nossos companheiros debatedores. Mais uma vez, estou aqui com a Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares, Carlos Alberto Ferreira. E, Miranda, respondendo a pergunta da produção do programa, quais as consequências do suicídio para o espírito? Seja muito bem-vinda. Muita paz. As consequências de um sofrimento maior, né? A exacerbação do sofrimento. E o suicídio em si, ele sempre foi visto com muito preconceito. Nós sabemos de uma época em que não se fazia nem orações pelo suicídio. É verdade. Ele era privado da oportunidade de receber uma oração com o corpo presente em determinadas religiões, né? E as famílias ficavam envergonhadas quando acontecia um suicídio. Por isso, escondiam algumas vezes. Essa vergonha tem um pouco a ver com a sensação de impotência. Quando você convive com alguém e essa criatura comete um suicídio, é uma impotência. Quando não, também, um pouco de remorso. A nível de que, será que nós demos a atenção devida? Será que estivemos atentos ao outro? Há muitos anos conhecemos uma frase que diz assim, para cuidarmos para que ninguém passe em vão ao nosso lado. A dor do outro tem o tamanho da necessidade dele. E nós só poderemos ajudá-lo se nos interessar por ele. No próprio movimento espírita, agora, com as campanhas em revalorização à vida, o tema como suicídio está sendo muito bem trabalhado. Mas houve um período que eu não acompanhava grupos espíritas se envolvendo com oração pelo suicídio, falando do suicídio de uma forma tão mais objetiva dentro dos estudos. Lia-se, nós abordávamos o tema que está ali, mas, nos últimos tempos, o movimento espírita está dando uma maior ênfase ao cuidado com a vida no todo. E as campanhas em valorização da vida deixam isso para nós. Então, temos que tomar cuidado, porque, às vezes, do lado está alguém que, por falta de um olhar nosso, de uma atenção, de um gesto de carinho, ou, então, o silêncio na hora devida. Porque, se não tomarmos cuidado, também seremos preconceituosos. São vícios morais que são muito sutis em nosso comportamento. Nós falamos de público, nós trazemos o Evangelho, trazemos a opinião dos Espíritos e tudo o que nós estudamos, mas temos que cuidar com a nossa emoção, para que ela case junto com aquilo que nós estamos estudando. Vamos ouvir agora o nosso companheiro Nelson Tavares, também respondendo a pergunta da produção do programa Quais as consequências do suicídio para o Espírito? Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar com vocês. A codificação alerta que nenhum sofrimento moral que esteja planejado para a gente, ao longo de uma encarnação, vai deixar de ser vivido. Se o indivíduo, subtraindo aquilo que precisa fazer, a própria vida, com o objetivo de fugir das dificuldades, fugir das dores morais, ele está adotando um equívoco muito grande, porque, além de viver essas experiências que ele vai continuar vivendo, a codificação fala em viver esses mesmos sofrimentos de maneira superlativa, de maneira muito mais intensa. em especial pela dor da repetição desses momentos, da continuidade dessas dores. Mas pra gente começar, eu queria falar um pouquinho pra vocês da assistência que cada um de nós tem quando passa por qualquer dificuldade. Contar pra vocês que, coincidentemente ou não, essa semana passou agora, na semana passada, portanto, eu tive uma vontade muito grande de ver o Facebook, mas, assim, tipo diferente, sabe? Tipo assim, deixa eu ver o Facebook. E aí, na hora que eu abro, a primeira postagem que eu vi ali era uma mensagem contra o suicídio. E aí me veio a cabeça, eu compartilho ou não compartilho, porque há pouco tempo eu já compartilhei, vou fazer de novo. Falei, é salvo de uma coisa, alguém pode estar precisando. E compartilhei aquela mensagem. Não demorou dois minutos, eu recebi uma mensagem pelo Messenger, na mensagem privada do Facebook, de um aluno dizendo, o professor estava pensando, o senhor já tem umas três horas, eu quero me matar. Queria conversar com o senhor. Aí eu passei pra ele o telefone e ele me telefonou. Então, percebam como ele estava projetando pelo pensamento a busca de um socorro, e eu tive uma vontade enorme de pegar o Facebook exatamente no momento em que alguém tinha postado uma mensagem contra o Facebook. E é claro que essa vontade não foi por acaso, né? Exatamente. A espiritualidade... Então, na hora que alguém postou uma mensagem, então assim, vai lá e olha, posta aquilo, porque alguém está olhando aquilo. E aí a gente falou, pelo telefone, e na verdade, era alguém que não tinha esclarecimento sobre as consequências do suicídio. Daí a importância de a gente estar fazendo isso, e só de ter a oportunidade de conversar com alguém, que não seja do seu círculo familiar, do seu círculo próximo, a pessoa já ganha uma nova força, um novo ânimo para buscar ajuda. E até porque muitos não sabem sequer onde buscar ajuda. Queria lembrar a importância do CVV para que a gente... Eu só não lembro o número. 141. 141, né? Para que aquele que passa por dificuldade, no momento de desespero, não tem onde achar socorro, busque casa espírita, mas onde quer que esteja, de madrugada, qualquer horário, CVV 141. Daqui a pouco a gente explica mais, enfrenta melhor a pergunta. É, só destacar, né, essa história que o Nelson acabou de contar, como nós temos que confiar na espiritualidade. Você vê os bons espíritos, sabendo da intenção do rapaz em cometer o suicídio, recorrem ao Nelson, intuem ele a entrar no Facebook. Olha, os espíritos utilizando a tecnologia, uma coisa, assim, muito legal, né? Então o Nelson entra no Facebook, consegue captar a mensagem, entra em contato com a pessoa, a pessoa pede ajuda. Então isso só nos fortalece a nossa crença, e nós acreditarmos que nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Vamos ouvir agora o Carlos Alberto Ferreira, também respondendo a pergunta da produção do programa, quais as consequências do suicídio para o espírito. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. As consequências são bem difíceis. Até mesmo porque a primeira reação após o desencarno através do suicídio é o desapontamento. Está no livro dos espíritos. Mas enquanto... Porque ninguém morre, né? É, isso aí. Mas enquanto nossos companheiros falavam, eu fui também lembrando do nosso companheiro que ia se jogar, ia se suicidar no Rio Sena, nas águas geladas do Sena, e que havia naquele momento um livro dos espíritos ali naquele local. E ele, antes de se jogar no Sena, ele resolve folhear o livro. Esse companheiro, ele não se suicidou e depois ele manda uma carta a Kardec dizendo que aquele livro havia salvado sua vida. E eu me reporto sempre a codificação, a doutrina espírita, porque nós temos, eu acho que eu, por muitas vezes aqui, eu já falei dessa questão, que é a questão de 180 do livro dos espíritos. Ela está no capítulo A Lei de Justiça, Amor e Caridade. Diz assim, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta dos espíritos que os espíritos nos deram é que o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante e nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. isso é importante a gente entender, porque o primeiro direito que nós temos é o de viver. Então, eu acho que hoje nós, nas casas espíritas, nos nossos trabalhos de atendimento que nós fazemos aos nossos companheiros, quando muitas vezes as pessoas que chegam até nós falando com seus processos de depressão, enfim, de síndrome do pânico, uma série de coisas em que eu me reporto sempre ao trabalho do psicólogo. Esse trabalho do psicólogo, desse companheiro que vai ajudar a gente buscar esse caminho. Entendeu? Então, eu reporto sempre as pessoas, você já buscou um psicólogo? Procura um psicólogo, procura um terapeuta nesse sentido para que você possa encontrar um caminho. E nós vamos ajudando também na nossa forma porque eu me lembro do nosso, na época do nosso presidente que eu trabalhava com ele no atendimento fraterno e quando ele sempre nos alertava quando as pessoas chegavam e o problema era a depressão, o problema, ele falava fiquem em alerta, fiquem em alerta. Determinadas frases, a minha vontade ia dar cabo da minha vida, enfim, essas frasezinhas que a gente, alguém pode dizer assim, isso não é nada demais. Não. Lá no, lá nos escaninhos da alma isso representa muita coisa, devemos ter esse cuidado. Então, eu acho que todo um trabalho que hoje nós temos dentro da doutrina, ou dentro da própria ciência, da psicologia, é importante para que a gente possa fazer esse trabalho de evitar com que essas pessoas cometam esse ato, que vai ser pernicioso para a sua evolução. Lembrar, na palavra do Carlos Alberto, ele citou mais uma vez a questão da depressão, muita gente até por falta de conhecimento não valoriza, não leva a sério a questão da depressão. A depressão é uma doença grave, evidentemente que tristeza todos nós temos, tem momentos que nós estamos mais tristes, isso é normal. A depressão é algo muito, vai muito além de uma tristeza, é algo que permanece durante muito tempo, a pessoa fica só dormindo e se isola, os pensamentos ficam geralmente muito pessimistas e é nesse momento, a gente vai aprofundar isso depois do intervalo, que a gente já está pertinho do intervalo, que muitas vezes a obsessão a presença de espíritos obsessores se aproveita da fragilidade emocional da pessoa, desse isolamento, a pessoa não vai na sua igreja, não vai no seu centro espírita, não conversa com ninguém, se isola no seu quarto, a família precisa estar muito atenta, é necessário o tratamento não só com o psicólogo, mas muitas vezes com o psiquiatra, porque para tirar a pessoa daquele estado, a medicação ela pode se tornar fundamental, então a ajuda do psiquiatra com a medicação, o psicólogo fazendo a terapia e uma religião, é um tripé que se a pessoa fizer as três coisas, fizer o acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo e frequentando a sua religião, seja igreja católica, evangélica, centro espírita, budista, umbandista, o seu templo judaico, não importa, o que importa é a pessoa buscar o lado espiritual também, a pessoa tem uma grande chance de superar a depressão, quando isso não é feito, conforme alerta aqui o artigo do nosso querido Gerson e a palavra do Carlos Alberto, a depressão pode sim conduzir a pessoa ao suicídio, então nós estamos aí chegando no intervalo, eu peço a vocês que compartilhem o programa, porque tem muita gente precisando ouvir este tema, então vamos nos ajudar, você que está aí no Facebook, compartilhe, todo mundo que for da sua rede de contatos irá receber um link e terá a oportunidade de acompanhar o programa Debate na Rio falando sobre suicídio e as suas consequências, vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Cidade Maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio rio de janeiro atenção ouvinte e mantenedor do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para zero operadora vinte e um três três oito meia quatorze zero quatro ou três três oito meia quatorze e vinte e dois informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do cpf telefone endereço completo com cep a data de nascimento e o e-mail a rádio rio de janeiro agradece sua colaboração www.radiorriodejanero.am.br participe do terceiro feirão pró remanso fraterno é no próximo domingo dia vinte e quatro de setembro das nove da manhã e cinco da tarde e esta edição tem muitas atrações musicais artesanato livros cds almoço lanche e muito mais inscreva sua casa espírita pelo e-mail seja editora arroba gmail.com terceiro feirão beneficente pró remanso fraterno no centro educacional de niterói rio itaguaí 173 pé pequeno informações dois meia zero um três dois nove meia terceiro feirão beneficente pró remanso fraterno participe a rádio rio de janeiro está inovando e o clube da fraternidade também não fique de fora dessa eu cristiano moreira estou aqui com vocês todas as sextas-feiras ao meio dia com reprise aos domingos onze e meia da manhã eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós a emissora da fraternidade teremos com você clube da fraternidade rádio rio de janeiro e você juntos por um mundo melhor rádio rio de janeiro mil e quatrocentos a em a emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos estamos de volta apresado ouvinte com o programa debate na rio jornalismo espírita interativo no ar estamos falando hoje sobre um tema importantíssimo que é a questão do suicídio e queremos agradecer é você que está aí nos acompanhando é você que está pelo seu radinho de pilha é você que está ouvindo a gente pelo rádio no carro você que está ligando participando e vendo sua mensagem o telefone está aí aberto 3386 1400 3386 1400 a Cheilinha vai atender vocês coitada deve estar lá desesperada com tantas ligações é você também pode participar pelo whatsapp no telefone 98486 7633 98486 7633 e enviar sua mensagem de texto aqui para a gente pode acompanhar pelo site da rádio Rio de Janeiro www.radioredejaneiro.com.br você pode nos acompanhar não só ouvindo como vendo pelo site tem as câmeras lá para ver aqui o estúdio ao vivo também pelo seu smartphone pelo seu tablet você pode acompanhar acesse também o site da rádio rádio Rio de Janeiro www.radioredejaneiro.com.br e vai na opção ouça ao vivo então são várias alternativas aí para ouvir a rádio Rio de Janeiro agradecer a você do facebook nós já estamos com mais de 100 compartilhamentos e isso é um ato de caridade que todos vocês estão fazendo porque quantas e quantas pessoas precisam ouvir este tema o Nelson Tavares comentou achei assim fiquei impressionado com a história dele de que ele teve uma intuição de entrar no facebook e ao entrar no facebook ele vê a mensagem de um aluno esse aluno manda uma mensagem para ele eles começam a conversar porque este aluno estava com o pensamento de cometer o suicídio então olha a mobilização do plano espiritual graças a Deus o Nelson um menino que está sempre em sintonia com os bons espíritos maravilha estou só te levantando mais ou menos imagina se a gente tivesse uma boa sintonia se os nossos pensamentos fossem pensamentos voltados mais para as coisas do bem da paz se a gente orasse mais como nós poderíamos ser instrumentos do plano espiritual para auxiliar todos nós podemos ser todos nós não há quem não possa dar um ombro amigo ouvir o companheiro que está em dificuldade então o Nelson teve essa oportunidade graças a Deus ele estava em sintonia e conseguiu ajudar aquele companheiro então você que está aí nos auxiliando compartilhe o nosso programa divulgue convide amigos divulgue nos seus grupos de whatsapp para que muitas pessoas possam ter acesso e possam ouvir ao programa debate na Rio falando sobre a questão do suicídio então agora nós vamos ler novamente um trechinho da página inicial que foi um artigo do nosso querido Gerson Simões Monteiro para o jornal Zero Hora lá do Rio Grande do Sul falando sobre a questão do suicídio o Gerson colocou que o suicídio é um problema de saúde pública que pode ser evitado e é responsável por quase metade de todas as mortes violentas no mundo provocando cerca de um milhão de óbitos por ano segundo os dados da Organização Mundial de Saúde a OMS O Gerson também relata que ele diz assim a bem da verdade na raiz do problema faltava uma política nacional de prevenção espera-se que ela venha estabelecer principalmente um sistema de atendimento público eficaz a custo zero para os depressivos com a criação de uma linha de atendimento definida sobre o assunto nos ambulatórios públicos ou nos planos de saúde e ele comenta da questão da depressão que a depressão é certamente o diagnóstico psiquiátrico mais observado em pessoas que tentam o suicídio e ele dá aqui alguns sintomas que devem nos chamar a atenção que é a desesperança as pessoas que sofrem de transtornos de conduta que consomem drogas problemas de disfunção familiar quantas famílias nós vemos aí destruídas desunidas isso também leva muitas pessoas a pensar em suicídio eventos estressantes mercado de trabalho desemprego problemas financeiros abusos físicos sexuais psicológicos e fatores biológicos podem ser considerados os principais agentes causadores deste distúrbio então aí um belíssimo artigo do nosso querido Gerson Simões Monteiro como eu disse no início do programa tem conviculado de que ele está aqui ao nosso lado muito feliz porque ele sempre nos incentivou a trabalhar temas em defesa da vida e o suicídio sempre foi uma defesa muito grande dele aqui no debate na Rio então vamos começar eu vou tentar são muitas participações eu já peço perdão eu sempre peço perdão e acho que eu fico feliz por pedir perdão a vocês porque quanto mais participações mostram o quanto você prezado ouvinte está gostando de ouvir o nosso programa de nos ver e a divulgação que vocês estão fazendo mas evidentemente que o tempo é muito curto eu vou trazer aqui uma participação que a Andréa de Niterói ela diz que adora o programa debate na Rio ela diz que gosta em especial de Maria de Fátima Miranda e que gostaria que gostaria de ser vizinha dela essa história já vem rolando desde semana passada hein Miranda retrasada a minha preocupação é essas pessoas ficarem frustradas depois é querem ser vizinho da Miranda né então obrigado aqui também pelos elogios para mim para o Nelson para todo mundo e ela disse que um dia quer estar aqui no estúdio muita gente fala que quer estar aqui no estúdio quem sabe a gente planeja algo do tipo a Andréa diz acho que na minha humilde opinião não basta mobilizar um mês no ano se as pessoas que convivem com outras né com potencial para esse ato não acolherem de forma compreensível e amorosa essas pessoas mas é importante falarmos deste tema acho muito triste porque a principal causa para o suicídio é a depressão e ainda há muito estigma para essa doença temos que ficar atentos às pessoas que convivem conosco muito legal aí muito obrigado Amanda e aí Miranda tudo que ela falou é o que a doutrina espírita nos esclarece mas nós separamos aqui a pergunta 944 do livro dos espíritos que é a parte do livro dos espíritos que vai falar do desgosto da vida e do suicídio são perguntas que vão da 943 a 957 na 944 Kardec pergunta assim o homem tem o direito de dispor da própria vida e a resposta é não somente Deus tem esse direito o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina e aqui quando ele fala da própria vida aquilo que nós chamamos de nosso não nos pertence a nossa vida não nos pertence nós não nos autocriamos não é então nós não temos o direito de destruir algo que é patrimônio divino nós somos filhos de Deus herdeiros de um reino de amor existem momentos em nossa vida que a tribulação é grande e Jesus nos alerta no mundo passareis por tribulações mas tem de bom ânimo eu venci o mundo então agora solitário ninguém consegue vencer dificuldade nenhuma é por isso a necessidade do acompanhamento com psiquiatra do psicólogo e da fé a certeza de um pai magnânimo bom e justo para que nós não entremos em desespero o suicídio também ele tem um palco em torno dele o suicida de alguma forma ele está vinculado a uma situação emocional com alguém e aqueles que direto ou indiretamente facilitam ou instigam o suicídio são tão mais responsáveis é aquele patrão que o Gerson às vezes quando ele estava trabalhando esse tema ele lembrava aquele patrão que não admite que a funcionária fique grávida por motivos dos dividendos lá na situação da licença maternidade e outras coisas mais é aquela criatura que desrespeita a integridade o bule as criaturas que são vítimas de deboche disposições morais dentro da sociedade então é aquela mãe aquele pai que não querem que a filha tenha aquele filho no caso de estupro então outro dia nós tratamos desse tema analisando os fatos uma garota indiana de 10 anos que foi estuprada e no caso da de 10 anos foi feito o aborto na outra de 12 anos a autorização já veio quando ela estava com 8 meses e a justiça autorizava o aborto o bebê com 8 meses e o médico raciocinou rápido ele fez uma cesárea e falou não ela não queria o filho então ela ficou sem o filho dela mas o bebê nasceu e foi encaminhado para adoção então tem várias situações em torno do suicida que passa desapercebido pela sociedade são as situações que fomentaram aquele desfecho trágico é verdade que ninguém vai mandar o outro eu me suicidei porque fulano mandou não é assim vai e faça mas são situações que propiciam o outro um desajuste emocional que pode terminar no suicídio então nós temos que ficar atentos sim agora a vida não nos pertence a nossa vida nós somos seres centelhas de luz nós somos espíritos imortais a frustração memórias de um suicida dona Ivone do Amaral Pereira lá com a obra memórias de suicida quantos casos detalhadamente tem pessoas que acham um livro pesado que não é bom de ler pega o livro num grupo e vai estudar devagarzinho calçado no evangelho no livro dos espíritos quantos espíritos são socorridos durante o estudo do livro memórias de um suicida espíritos ex-suicidas e aqueles que estão acompanhando familiares que estão em via de suicidarem-se é o que nós temos para colocar temos aqui uma participação do facebook da Iamea Alves a quem eu mando um grande abraço ela diz bom também abordar a correlação de uma mediunidade em desequilíbrio com casos de suicídio interessante e aí eu vou querer fazer uma correlação com uma participação aqui do whatsapp o Nelson então tem a Edna do Valqueira ela coloca o seguinte conheci uma pessoa que por causa da depressão quase cometeu suicídio ela tomou veneno de rato mas graças a Deus foi salva a tempo gostaria de saber se ela que frequentava o centro espírita por que quis cometer o suicídio será falta de fé então a Iamea fala sobre a questão das pessoas que tem mediunidade e desequilíbrio vamos trazer assim a questão o fato de você ter uma religião de você ser espírita de você ser até um médium atuante trabalhador não isenta do risco do suicídio correto? certo a necessidade de estar vigilante é de qualquer pessoa qualquer indivíduo qualquer encarnado é suscetível de influenciação espiritual a gente encontra informação no livro dos espíritos o que que acontece a mediunidade bem orientada é uma benção mas a mediunidade precisa de orientação porque o indivíduo uma vez o que que é o médium é aquele que serve de intermediário entre na maior parte das obsessões entre a entidade desencarnada e aquele que está encarnado ele é intermediário dessa comunicação e os espíritos sofredores que muitos a gente tem aqui no facebook algumas pessoas que vem relatando que ouvem vozes que dizem que essa pessoa precisa se matar quando isso acontece o fenômeno mediúnico está facilitando essa intervenção por isso o estudo na casa espírita do livro dos espíritos do evangelho do livro dos médiums vai ajudar a entender que na verdade esse comando é um comando que não precisa ser ouvido e que ele só pode vir de um espírito que está em pleno sofrimento e muitas das vezes você como médium pode funcionar muito mais como orientador como auxiliador desse irmão de sofrimento do que propriamente como alguém que vai ser manipulado por ele então o fato de você estar na casa espírita facilita sim que você compreenda e que você mude esse cenário mas não impede que você esteja suscetível desse tipo de influenciação mas o que a gente sempre diz é que a ida à casa espírita não pode ser um ato mecânico entrei sentei também o passo e saí a gente tem que ir para ouvir profundamente o que está sendo dito e tem que estudar a doutrina espírita busque um estudo na casa para que aquilo que você está ouvindo faça sentido efetivo na sua vida é interessante você tem na obra de Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo onde Kardec discorre bastante sobre a questão do suicídio da loucura que estão associados a pessoa que comete suicídio muitas vezes não está conseguindo raciocinar no livro Céu e Inferno Allan Kardec também vai abordar a temática do suicídio trazendo depoimentos de espíritos que cometeram suicídio e mostrando a realidade no plano espiritual deles então o livro Céu e Inferno lá na segunda parte do Céu e Inferno procurem lá a comunicação de espíritos suicidas vou trazer aqui agora o Carlos Alberto agradecer a participação da Maria da Conceição de São Gonçalo que ligou para a gente e ela diz que antes de ter preconceito com o suicídio as pessoas tem que ter preconceito com a causa do suicídio que é a própria depressão e falando em depressão que a Maria da Conceição comenta a Neuza Eugênio aqui pelo Facebook diz fico muito preocupada porque não sei se vocês sabem mas a UERJ é faculdade do Rio de Janeiro e é um ponto de suicídio toda semana uma pessoa pula daquelas rampas e não é só alunos da UERJ não tem alunos de outras faculdades que vão se suicidar lá é tenebroso e o poder público não faz nada e aí o Carlos Alberto quando nós olhamos a estatística que já na época em que o Gerson já trouxe essa mensagem aqui é meio que aterrador né quando nós olhamos essa quantidade de pessoas que até 2020 né cometerão suicídio que na realidade o suicida ele quer se livrar do problema talvez não não tirar a sua não é questão de tirar a sua vida e sim se livrar do problema e uma outra coisa que também que esse sofrimento que ele acarreta para ele através do do suicídio nós temos aqueles nossos entes queridos que nos amam e que nós também levamos esses companheiros a muito sofrimento devido a esse ato mas eu eu vou aqui na questão 943 porque eu acho bem interessante a resposta que os espíritos deram a Kardec então de onde vem o desgosto da vida pergunta Kardec que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem é bem interessante que muitas vezes as pessoas quando elas chegam com suas com seus problemas depressivos com as suas depressões elas não vêem uma causa às vezes a gente busca isso né o que aconteceu na sua vida que de repente pode ter desencadeado esse tipo ela falou não isso eu tenho desde que eu sou desde infância isso aquilo então ela não mostra não mostra uma causa né que a gente possa ali trabalhar então na resposta ele diz assim efeito da ociosidade da falta de fé e muitas vezes da saciedade para aquele que exerce suas faculdades com o fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera então essa questão de eu quero me livrar do problema porque eu não eu não vejo nada a frente que eu possa né então eu tento eliminar a minha vida nesse sentido porque eu tenho que me livrar é aquele companheiro que no livro do Gerson Suicídio e Suas Consequências quem não conhece o livro estou aqui mostrando nas câmeras o Suicídio e Suas Consequências do nosso querido Gerson Simões Monteiro livro excelente para dar de presente para quem está sobretudo em depressão é bem interessante porque ele traz casos bem interessante para a gente refletir nesse sentido aquele companheiro que por causa de 5 dias ele seifou a vida porque a sua empresa estava com um problema seríssimo e depois de desencarnado quando ele teve a possibilidade de visitar né de até de encontro com a ele se depara com a empresa dele fluindo muito bem 5 dias depois é o problema financeiro é resolvido então talvez a vergonha então ele elimina aquilo mas quando nós desencarnamos nós não nos levamos pelo contrário nós acabamos acarretando e essa prova nós vamos ter que resolver depois vamos aqui a participação do Ricardo Antônio Baltazar no Facebook ele diz eu passei pela experiência da depressão e confesso que custei a aceitar que precisava de ajuda médica o orgulho me atrapalhou eu temia a opinião dos outros e aí vamos também a Tatiana Paula que eu mando um grande abraço ela diz eu entendo que quando você está com a depressão atacada ou seja em crise o que mais você quer é sair daquela situação e aí o primeiro pensamento é você tirar a sua vida para fugir fugir dessa situação tão triste então aqui é tanto a Tatiana Paula como o nosso companheiro Ricardo Antônio Baltazar falando ainda sobre a questão da depressão e aproveitar e mandar um abraço aqui para a Marta Batista que está aqui nos acompanhando também pelo Facebook daqui a pouquinho às três horas a Marta vai estar aqui sentadinha com o programa falando de espiritismo e aí Miranda a depressão aqui é realmente como diz o nosso Gerson Monteiro é uma das principais causas do suicídio o desgosto o desgosto da vida não é e a ânsia de fugir de si mesmo atendendo essa necessidade nós vamos encontrar Joana de Ângeles com o autodescobrimento com a proposta de autodescobrimento para um autoconhecimento o evangelho de Jesus está conosco já há séculos não é e a nossa imaturidade moral ainda nos faz buscar o esgoto quando na realidade nós não somos ratos nós somos filhos e herdeiros de um pai de amor, misericórdia e bondade então os valores que nós selecionamos para a nossa vida a certeza da vida futura nós vamos encontrar o evangelho segundo o espiritismo os textos o ponto de vista e falando sobre a vida futura nós precisamos urgentemente meditar a respeito de quem nós somos de onde viemos e o que estamos fazendo aqui isso faz diferença a nossa vida ela tem que ser pautada no dia de 24 horas para que não não tragamos para o presente o terror de ontem nem levemos para o amanhã o desespero de agora busquemos aprender a orar conversar com Deus e quando nós lidamos com alguém que já tentou suicídio vamos tentar conversar com ele é uma das orientações do pessoal que faz atendimento em casos assim não se não se omita ah, mas eu estou constrangida porque fulano tentou ser suicídio procura conversar com ele mas por que? e faz com que ele coloque para fora porque nem todo mundo tem acesso ao terapeuta os meios públicos não oferecem tanta facilidade para isso não é? mas cada um de nós com Jesus pode ser um terapeuta a casa espírita no atendimento fraterno atende em grande parte essa lacuna e mesmo assim dentro da casa espírita eu lembro que há alguns anos atrás fazendo um estudo numa instituição lá em Jacarepaguá era um tema sobre o evangelho e no meio da exposição houve um tumultozinho lá na frente e nós não entendemos por que no final tomamos conhecimento que uma das pessoas que era frequentadora do centro tinha acabado de se suicidar então nenhum de nós está isento nós somos muito frágeis nós somos muito vulneráveis moralmente e a influência espiritual aí nos lembramos da dona Ivone Pereira né? convidando para que nós possamos orar orar uns pelos outros entendeu? orar uns pelos outros ela falando procurem orar por aqueles que estão sendo espancados na alma porque estão sofrendo assédio né? as criaturas espancadas na alma são aquelas que estão sofrendo assédio psicologicamente emocionalmente espiritualmente materialmente nós temos o dever moral moral de orar uns pelos outros é o Augusto de Irajá ele está chamando a atenção aqui que muita gente associa o CVV que é o Centro de Valorização da Vida à Doutrina Espírita o CVV ele atende a pessoas de todas as religiões e sem religião ele é o atendimento daquele que está em sofrimento para poder ouvir a pessoa poder dar aquele tempo da pessoa poder lhes abafar então muito bem lembrado aqui pelo Augusto de Irajá o CVV é para todos não é só para a comunidade espírita é o Celso Martins escritor grande amigo a quem nós muito admiramos ele escreve assim ao escrever um artigo contra o suicídio no jornal católico da cidade de Rio Pombas eu salvei uma pessoa do suicídio isso aconteceu em 85 é uma questão da divulgação do bem o Carlos Alberto contou que o livro dos espíritos caído na rua salvou aquele homem que já ia se matar então ele pegou o livro dos espíritos ali e já tinha uma dedicatória de alguém que não suicidou-se por conta do livro e deixou o livro ali a Maria Clarice de Petrópolis ela diz muito bom esse tema meu primo suicidou-se pois separou-se da esposa e nos dias dos pais ele enforcou-se ele era muito católico inclusive tocava violão nas missas que é o que nós comentamos aqui o fato da gente estar numa religião não isenta a gente das dores e da tentação que muitas vezes vem de tirar a própria vida nós estamos aí com pouquíssimo tempo eu vou deixar aí esses dois três minutinhos finais para as considerações finais do Carlos Alberto do Nelson Tavares da Miranda Carlos Alberto o que nós temos a dizer é que no nosso querido evangelho lá no capítulo 5 no item 14 e já começa o nosso querido companheiro dizendo Allan Kardec a calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio Nelson Tavares se você passa por algum tipo de sofrimento agudo queria dizer que é legítimo a dor que você sente há aqueles que dizem que é frescura que é bobagem não, não é o sofrimento que você sente é legítimo e as dores que uma pessoa carrega são inimagináveis para quem não as sente apesar disso existe uma dificuldade de enxergar a realidade porque as dores nos levam a deixar a nossa visão um pouco enublecida com relação ao que nos espera no futuro porque a gente acha que não haverá solução não haverá melhora esse é o ponto em que efetivamente a gente precisa mudar as nossas percepções agora mudar é sempre muito difícil por isso a busca de uma casa espírita porque dá preguiça acha que não vão ajudar e tem uma série de desculpas que a pessoa impõe não não é verdade é necessário buscar o apoio religioso e mais do que a ida a vivência dessa espiritualidade dessa capacidade de compreender com profundidade a vontade de Deus para as nossas vidas porque alguma coisa de melhor está esperando você um pouco adiante Miranda o respeito ao outro é o maior preventivo contra o suicídio né quando a sociedade humana for dirigida pelo respeito mútuo o número de suicídio com certeza desaparecerá é rapidamente aqui eu tinha recebido uma mensagem da companheira lá do centro espírita da união espírita Carlos Chagas que eu frequento da Marilene quem eu manda um abraço e uma mãe conversando com um filho e questionando o suicídio de uma menina de 15 anos aí a mãe colocou assim para o filho ela tinha apenas 15 anos que problemas uma menina de 15 anos pode ter e aí o filho dela respondeu ele me disse mãe eu acho que era falta de colo ela questionou como assim ele disse hoje em dia os pais trabalham praticamente o dia todo sempre com a mesma desculpa de que querem dar aos filhos tudo aquilo que nunca tiveram então você que é pai você que é mãe vamos ter atenção vamos trabalhar sim vamos oferecer o melhor para os nossos filhos mas olha o que o filho dela falou faltou colo faltou carinho faltou atenção isso também salva muitas vidas muito obrigado pela atenção de todos vocês obrigado ao Nelson a Miranda ao Carlos Alberto ao Michel na técnica ao Caio na câmera ali a Xelinha no telefone sobretudo a você prezado ouvinte que nos ouviu e que com certeza tem a satisfação de ver aqui a número de compartilhamentos e espero que esse programa chegue a muitas pessoas e possa salvar vidas muita paz e até o próximo debate na Rio debate na Rio Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro em 55 anos